O acidente de trânsito vitimou um homem de 58 anos. Esse acidente ocorreu na rodovia entre Cássia e Pratápolis, aqui no sul de Minas. Esse homem e a mulher dele, a filha, eles estavam voltando de um velório. Confira a reportagem com Simonio Oliveira. Um homem de 58 anos morreu num acidente ocorrido na rodovia MG 344, entre Cássia e Pratápolis, na manhã do último domingo. Segundo a polícia militar rodoviária, a esposa e a filha dele ficaram feridas. A família estaria voltando de um velório. O homem morreu ainda no local. A mulher dele, de 53 anos, teve ferimentos na cervical. A filha do casal, de 26 anos, sofreu escoriações. O veículo seguia no sentido Pratápolis-Cássia, com destino a Ituverava, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista iniciou outra passagem a um caminhão, porém se deparou com outro veículo em sentido contrário. O condutor teria tentado desviar, mas perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista, capotou e caiu em um barranco.